A Câmara Federal teve a maior renovação de parlamentares desde 1998, mas muitos dos que entram agora na política carregam sobrenomes bem conhecidos. Paulo Matias, de 23 anos, concorreu pela primeira vez a deputado estadual. O jovem que engrossou as manifestações que tomaram as ruas do país pedindo mudanças, não conseguiu uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós temos infelizmente mais de 30 partidos políticos no Brasil, um sistema que distancia o eleitor do político, faz com que os políticos tenham que gastar muito dinheiro nas campanhas. Com certeza isso não dá um resultado prático em termos de renovação. Segundo o TSE, 379 candidatos a deputado federal e 938 a deputado estadual com idades entre 20 e 29 anos concorreram este ano, apenas 6% do total. A Câmara Federal teve a maior renovação desde 1998 dos 513 deputados federais eleitos, 198 são estreantes, mas muitos desses novatos são de famílias tradicionais na política brasileira e outros são velhos conhecidos que estavam sem mandato e voltam à cena. O 87 tem parentesco com famílias tradicionais na política. O Durico Júnior, de 22 anos, por exemplo, é filho e neto de ex-deputados federais da Bahia. Tem ainda um tio e um primo, que foram prefeitos em cidades no interior do estado. Os laços familiares também ajudaram na eleição de Marco Antônio Cabral e de Clarissa Garotinho, filhos de ex-governadores do Rio de Janeiro. E o presidente do Senado, Renan Calheiros, conseguiu eleger o filho mais velho como governador de Alagoas. Eu acho que a população tem que refletir é, será que adianta mudar os atores ou seria melhor pressionar, fiscalizar, acompanhar, para que esses atores mudem o seu comportamento, para que eles atuem da forma como a sociedade espera.